Eu cheguei aqui no Santo Antônio, nem conhecia o padre, ele me deu uma entrevista linda a respeito de Santo Antônio, que parece que ele é muito apaixonado, como eu e como quase todos os baianos, não é? Todos os baianos, é, verdade. A gente tem uma coisa... A Bahia tem uma coisa espetacular com Santo Antônio, que está se espalhando no Brasil, que Santo Antônio está mais conhecido do que o próprio Francisco de Assis. É mesmo? É mais popular, mais popular. E ele é franciscano, né? Franciscano. O que é, assim, dentro do coração, essa trezena de Santo Antônio? Olha, a trezena de Santo Antônio, tanto para mim, quanto para a comunidade, tem um valor enorme, tanto religioso, como a gente chama profano, que não é profano, como festa, né? Festa mesmo, popular, festa que as pessoas se dedicam, que dançam, que comem, que bebem, e que festejam mesmo para valer. E na parte religiosa, há também uma coisa muito bonita, porque você vê crianças, jovens, idosos, adultos, que vêm todos os dias à paróquia para rezar conosco, e depois ficar na frente da igreja, batendo papo, conversando, tomando licor, dançando. Isso é muito gostoso. Aqui tem essa característica que acho que quase lugar nenhum do Brasil tem, embora Santo Antônio seja muito festejado, seja um santo assim que alegre o coração das pessoas e que reúne e une as pessoas. Aqui na nossa comunidade tem essa facilidade e esse carinho todo especial que o pessoal tem por Santo Antônio. E celebrar a vida, né? A vida, a vida, porque Santo Antônio, além de ser celebrado num mês que é muito festivo, o próprio Santo Antônio, a festa dele é maior do que toda, são 13 dias. É mesmo? Os outros são um pouco, mas Santo Antônio é um santo que são 13 dias de festa. É uma coisa impressionante. E no Brasil, qualquer lugar que tenha Santo Antônio, é 13 dias de festa. É mesmo, é um santo festeiro. Festeiro, festeiro, né? Aí junta com o pessoal também que gosta de festa, que é o meu caso, eu gosto muito de festa. Aí pronto, então foi útil ao agradável. Eu também gosto.